Abra suas asas, solte suas feras, caia na gadaia, entre nessa festa. Esse é o convite que eu faço pra você agora, no finalzinho desse programa. Tem uma super festa pra você conferir. Nossa equipe foi lá mostrar os flashes pra você se envolver nessa noite de sábado. Confere aí. Aproveita gente que o pagode é quente, é forró pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa boa, eita pé suar. O gestão João acabou, mas as festas juninas deixaram aquele gostinho de saudade. Por isso, o Grupo SM resolveu juntar, unir os seus clientes do ramo de festas pra fazer uma ressaca de São João. E o Mais Estilo está aqui pra mostrar em detalhes esse evento pra você. Em meio a tantas comidinhas gostosas, eu já estou de água na boca. Mas é claro que o ingrediente principal é o pastel. Afinal de contas, nós estamos no pastel de quinta aqui em Negaça Torta. Olha só que delícia. É claro que eu vou provar. Eu provei agora o de marguerita, que é delicioso, Maitê. Mas quais são os seus prediletos entre os pastéis aqui? O que sai bem é charque, cabarão, rúcula, que é uma coisa bem diferenciada. Esses são os campeões, todos saem muito. Esses são os campeões da audiência. Mas a casa também ampliou o menu, né? O que é que mais consta no cardápio, além dos pastéis? Olha, o prato forte nosso hoje é o ceviche. Que a gente tem o ceviche meio que tupiniquim misturado com guacamole. Esse sai muito bem. Agora nós estamos entrando com o cardápio novo. Panquecas e mais algumas coisinhas. Olha, agora a gente vai em busca das pessoas que estão aqui presentes no evento para justamente saber delas o que é que elas acharam dessa iniciativa da SMEG de reunir. E olha só quem eu encontro aqui, a super fotógrafa, Carnaúba, tudo certo? E aí, fotografando um monte, muitos casamentos? Bastante, graças a Deus, né? É um mercado que, graças a Deus, está nos proporcionando cada vez mais eventos, cada vez mais realização diante das noivas, né? E o bom é isso, é estar dentro dos eventos, realizando e proporcionando para elas o que elas mais querem, que é a realização de um evento perfeito. Então, o que você achou dessa iniciativa da SMEG de reunir esse grupo? Foi boa a iniciativa, né? Da própria revista, das pessoas em si. Mostra o valor que a gente tem para a empresa, né? Eu acho que todo mundo pensasse desse jeito, em convidar, em aproximar. Faça muito nosso contato com a empresa, que na grande maioria a gente não tem essa liberdade. Ai, que saudade que eu sei. É uma iniciativa muito boa, porque podemos conhecer, fazer um vínculo melhor com todas as pessoas que trabalham nesse meio de festa. É uma forma da gente confraternizar e realmente conversar, discutir quais os próximos acontecimentos, né? É sempre bom. Para mim foi uma surpresa muito grande esse convite. Eu achei muito inovador e muito bom, muito agradável estar aqui participando de um evento assim. Eu achei uma iniciativa muito boa. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multibor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor.